Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui tem vós. Fala aí, Gabriel Funigno e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o Lero Lero. Lero Lero tá como? Suaves na naiva. E eu vou dar uma ideia do que mais ou menos eu fiz no Char até o momento. Ontem de noite eu peguei a level 40, né? AFK, como eu falei pra vocês que eu ia fazer. E depois apareceu a oportunidade de fazer a chuva ontem mesmo. Eu fiz a chuva, graças a Deus veio 11 pacotes brancos, tá? E dentro do pacote branco vem Vale Normal, Azeroica e vem Orb de XP, ok? Se não me engano, no total de todos esses itens é 165 de cada. E com isso eu dei uma alpada, tá? Larguei AFK também logo depois e peguei level 45, tá? Outra coisa também, ontem, não sei se vocês repararam, eu ganhei algumas lascas de equipamento, assim, para melhorar. Então eu melhorei todo o meu set pra... Renascido, é? É, Renascido, ok? Então ele tá assim. Meu personagem agora tá com 1800 de ataque, tá? Lembrando que eu tô botando em full força nesses personagens aqui, eu tenho essa mania de pelo menos até o leve 150 botar full força. Depois eu reseto os atributos e boto full agilidade. Apenas boto full força pra ter um pouco mais de ataque e acabar sendo mais fácil eu upar o personagem. Eu gostaria até de agradecer o Shino, S96 Shino, um grande abraço aí, muito obrigado mesmo. Ele me deu 40 chaves da lua sombria. Por enquanto a gente não vai usar, tá? Mas num próximo vídeo eu explico pra que a gente vai precisar com isso, já que a gente não tem tanto ataque, tá bom? Outra coisa importante que eu vou avisar pra vocês, vocês têm que aproveitar os eventos da semana. O evento dessa semana é um evento particularmente bom. Eu vou abrir aqui rapidinho enquanto o vento não começa. Vocês vão vir aqui em especial e tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Flor de ponta aurora, tá ligado? Dentro aqui de ponta aurora aqui, no L3. Lembrando que vocês têm que vir pra cá, tem que você leve pelo menos o level 30. E aqui vai aparecer algumas flores. Essas flores vão estar dando itens pra gente melhorar o nosso sistema de presente. E esse é um sistema que particularmente, você já deve ter visto em outro vídeo meu, que é um sistema muito importante. Que ele não é tão difícil de upar, já que tem evento pra upar ele, entendeu? E ele dá um atributo consideravelmente alto. Então, a gente vai estar aqui colhendo alguns, torcer pra gente pegar uma quantidade maneira, tá? Então, ele aparece sempre no L8 e ele termina no momento que as flores acabam no chão, tá? E ele, se não me engano, são quatro vezes por dia. Aqui, ó. Quatro vezes por dia. Oito, quatro, cinco, às vinte e duas. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar em todos os horários. Até porque a gente gravando, fazendo três projetos diferentes, fica difícil a gente participar de todos. Mas a gente vai participar aqui das oito horas. Tá vendo? Vocês estão vendo que o evento tá vazio. Isso não é normal, tá, gente? Como é um evento muito bom, que ajuda muito os free, até um pouco dos cash também. Então, eu não garanto que no servidor de vocês vai estar vazio. Mas, nessa junção aqui tá vazio, então tem que ser aproveitado, tá? É aproveitado bem pra que em outros... Desculpa. Em outros horários não vai dar pra aproveitar tanto. Então, a gente tá aqui quase chegando no horário. Faltam três minutos. E aí, é só esperar aqui um tempinho mesmo pra gente fazer o evento, né? Vamos lá. Eu queria que vocês me dessem um feedback nos comentários, ok? Eu quero que vocês me passam o que vocês estão achando dessa nova temporada do Lero Lero, tá? Lero Lero, ele é um cara muito curioso. Muito curioso. Pensa num cara curioso, sacou? Nossa, ele fica ansioso ali pra ver que o pessoal tá falando dele. Então, se vocês têm pensamentos positivos, têm dicas, têm ideias, o que vocês quiserem colocar nos comentários, vocês comentem de extrema importância. Bom, falta dois minutos pro evento. Deixa eu ver o que mais eu fiz aqui. Tá, no momento que eu peguei o level 40, vocês viram no outro vídeo, que não deu pra upar todas as coisas heróicas, já que você acaba batendo no limite do level. Então, no momento que eu peguei o level 40, eu dei um up maneiro aqui nas asas de anjos dupla. Outra coisa interessante que eu fiz, vocês vêm aqui em montaria, vocês podem ver que agora eu tenho três montarias, tá? O que eu fiz? Como eu já tenho um asa infernal, agora eu tenho que começar a fazer montarias pra gente colocar no estábulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou fazer todas as montarias que são azuis, lembrando que as montarias têm que ser azuis, pra você, quando eu falo azuis, ela tem que estar com o nome azulzinho. Verde, ó, se eu tentar colocar verde, ó, não vai, porque ela tem que ser de montarias raras ou superior. Resumindo, elas têm que ser azul, amarela, roxa, laranja ou vermelha, tá? Ó, começou aqui o velho, vamos lá. Você pode colher cinco flores em cada uma. Deixa eu fechar aqui. Então, vocês ficam sempre na mesma, o que dessa forma é mais efetivo. Assim, evita de vocês ficarem andando e tal, e acaba sendo ruim para o evento. E aí você acaba perdendo. Aqui, como vocês podem ver, se tá vazio, ó, pegamos aqui a última da primeira, vamos aqui pra segunda. Ó, já tem um carinha ali em cima coletando. Estou sempre a gente pegar bastante disso aqui, porque isso aqui ajuda muito pro personagem, tá? Porque tá rolando outros três eventos que são muito bons pra quem tá começando. Três não, eu digo mais um. É que você vai ficar em FK e pegar os patinhos, tá? Você fica batando em FK, ele é 35 mais, e você vai pegando uma quantidade de patos. Esses patos vocês podem estar trocando por itens. Tá rolando um evento também, que você faz DGs, e vocês vão coletando pergaminho hot, tá? Porém, assim, tem um grande poeta. Porém, como eu comecei agora, eu preciso de chave secreta. Pra não ter chave secreta, eu teria que ter o pacotão da sorte, que é só lá que vem essa chave secreta. Ou então, você comprando na loja por 4k de cash, que não é vantagem. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Vocês podem estar fazendo ADG, eu vou tentar até fazer algumas mesmo. Porém, vocês têm que botar na cabeça de vocês que vocês não vão conseguir abrir agora. Então, vocês vão estocar essas caixas. Porém, eu não sei informar pra vocês que fora do evento, você vai conseguir abrir essa caixa. Então, é de extrema importância que vocês... Não, pega minha plantinha não, por favor. Deixa eu pegar até o fim. É de extrema importância que vocês acumulem. É, acumulem, não tem problema. Porque no ruim de tudo, depois, ou você espera o evento voltar pra abrir as caixinhas, ou você tenta a sorte de abrir fora do evento e torcer pra vir alguma coisa dentro dela. Ok? Ó, pegamos aqui mais um. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima. Hum, não tem. Não tem, não tem. E com isso, a gente acaba de fazer o evento. Vamos ver quantos nós juntamos. Nós juntamos 300. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora, eu disse até que é o Chino por ter deixado eu pegar aquela última plantinha. E agora, a gente vai estar dando um up. Ó, eu vou estar... Deixa eu colocar isso pra cá, assim. Aqui. Vou botar isso aqui aqui. Pra gente abrir o nosso personagem aqui, pra vocês terem uma ideia de como vai evoluir. Vamos lá. Vamos colocar aqui 45, né? Que isso é a quantidade máxima. E vamos clicar, ó. 2.500 logo de cara. Ó, já pegamos 1.000 de defesa. Isso já garante que a gente consiga fazer sem problemas a DG do 30. Vamos lá de novo. Ó, pegamos 3.200 de ataque. Isso aqui é muito bom. Vocês viram que eu nem gastei tanto assim, ó. Vamos agora mais um pouco. Agora não pega nada, fica até 1.500. Ó, pegamos 1.500. 4.300 por 2, quase 3K de defesa. Cara, esse evento é muito bom. Agora é de 3.000 aqui. Será que a gente consegue chegar a 3.000? Hum, acho que não, hein? Mas vamos tentar. Vamos lá. Vamos mais um clique. Acho que vamos chegar assim, ó. Ó, pegamos aqui 3.000. Atualizou? Não, atualizou ainda. Ou já atualizou? Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Acho que não atualizou, não. Enfim, nós pegamos aqui 4K de ataque físico, ok? Por 2.9 parra 2.8 de defesa física e mágica, tá? E pegamos 41K de ataque. Para vocês dizerem que esse evento é muito bom mesmo. Muito bom. Então, se vocês querem deixar o personagem de vocês um pouco mais forte, Eu jurava que já tinha ficado mais. Ih, o maluco acabou de falar aqui que para pegar a DS agora pede level 60. Então, a gente vai ter que rushar mesmo o level 60 FK. Mas como agora a gente já mata consideravelmente mais rápido os bichos, nossa, mano, vai ser muito legal. Muito legal. Vocês viram aqui que o personagem de vocês vai dar um salto muito grande de eu conseguir coletar 300. Vamos ver se, de repente, na... Agora que vocês já sabem que... Se vocês virem, assim, estão assistindo... Ah, mas, Gabriel, o teu ataque aumentou. Fica tranquila porque eu consegui pegar alguma coisa... Peraí, especial. No item é um evento das 2, das 3 e das 10. Não adianta eu gravar o mesmo evento para vocês, senão vai ficar massivo. Então, o que eu vou fazer? Eu expliquei mais ou menos para vocês como funciona esse evento aqui, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar um like. E compartilhar nas redes sociais. Lembrando que faltam apenas 10 inscritos. 10 inscritos por sorteio de 1000D na junção do S1. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Isso vai ajudar demais, ok? Outra coisa importante. Quando você começa a upar um personagem free, você acaba sendo convidado para ir para a tocha. Ou então, você compra a tocha. Ou então, você conversa com o cara. Pô, tem tocha aí. Tem como me levar? Isso é do jogo. Então, se em algum momento eu pegar um pouco mais de level do que o esperado, sem estar com a DS, provavelmente foi tocha. E se for tocha, eu vou estar avisando para vocês. Ok? Bom, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. E aí E aí E aí E aí